Carro novo, zero quilômetro, tem que amaciar o motor? Isso aí é uma velha discussão, tão velha que no passado tinha sim até os 2, 3 mil quilômetros o motorista não podia acelerar muito nem pouco, tinha que tomar certos cuidados com o motor. Mas hoje com a nova tecnologia basta o motorista não pisar no pedal lá no fundo nos primeiros 500 quilômetros, digamos assim, e daí pra frente toca. Pode pisar porque o motor já chegou onde tinha que chegar. Entretanto, um ouvinte nosso, um seguidor nosso, do Vrum, falou eu vim no manual, ele não disse a marca, que tem que amaciar o motor mil quilômetros e durante esses mil quilômetros não pode exceder a velocidade máxima de 130 quilômetros por hora e nem 3.000 ou 3.500 RPM. Eu nunca vi duas besteiras juntas. Primeira, 130 por hora, onde se aqui no Brasil a velocidade máxima em raríssimas estradas é de 120 quilômetros por hora, então ninguém pode passar de 120. Como é que a fábrica diz pra não passar de 130? Quer dizer que ela admite que você pode andar a 140? Segundo, falou muito mal e porcamente dessa história da rotação, porque não é a velocidade que interessa. Você pode estar a 80 por hora e com o carro a 5, 6 mil giros no motor. O que interessa não é a velocidade, é a rotação. E ficou muito pouco explicado, muito mal explicado essa história. Mantenha no máximo uma rotação de 3 a 3.500, constantemente, esquece a velocidade. Você tem que olhar pro contagiros. Isso é que determina o motor que vai ser ou não bem utilizado nos primeiros quilômetros. E 1.000 quilômetros é um excesso. Há um consenso entre a engenharia das fábricas. Até 500 quilômetros tome esses cuidados. Daí pra frente, pé na tábua. Viu o nosso vídeo do Vrum pelo YouTube? Tenho certeza que você já assinou e já cutucou pra ser notificado dos nossos próximos. Ou você não quer ver os nossos próximos vídeos? Não achou interessante? Escreva pra redação e reclame. Vamos tomar providências. Mas não se esqueça, além do YouTube, nós estamos também no Instagram, no Twitter, no Facebook. E no nosso portal, vrum.com.br, onde você encontra centenas de informações tão exclusivas como esta. Obrigado, até o próximo.